Oi oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e esse é mais um vídeo do VEDA Hoje eu trago mais um DIY pra vocês, dessa vez um descanso de copo reaproveitando CDs velhos Então se você quer aprender é só continuar assistindo o vídeo Para fazer o apoio para copos eu usei mini CDs Utilizando a própria embalagem recortei dois círculos com o mesmo tamanho do CD E então passei cola branca E colei o papelão no CD Fiz isso nos dois lados do CD No lado em que apoiarei o copo colei um tecido alisando bem pra não ficar nenhuma imperfeição Para o acabamento ficar melhor picotei a sobra do tecido E colei Para garantir que nenhuma dessas pontinhas solte passei cola por cima E impermeabilizei o tecido usando cola branca Para fazer o fundo utilizei um mousepad e recortei um círculo utilizando como molde um copo um pouco menor que o CD Se você for criança peça ajuda de um adulto nessa parte Por último colei uma parte na outra utilizando cola universal para artesanato E deixei secar muito bem antes de utilizar E deixei secar muito bem antes de utilizar Bom gente é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação Se inscreva no canal se não for inscrito E ativa as notificações clicando no sininho Olha a gregagenzinha porque assim o Youtube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui Não deixa de passar lá no blog, de seguir o canal em todas as redes sociais Todos os links vão estar no box na descrição Se for comprar livros, compra usando o link que vai estar aqui embaixo Comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos Você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada a mais por isso É isso, beijo, tchau A gente se vê amanhã às 10 da manhã